Atenção internautas do Portal Process. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Muito bem, falamos ao vivo aqui da delegacia do centro da cidade. Estamos aqui na Avenida 15 de Novembro, estou aqui com o soldado Luiz Carlos, porque acaba de acontecer, nesse momento, mais uma apreensão de tráfico de drogas, mais que a gente chama de ato infracional, porque se trata de menores. Eu vou trocar de câmera para ficar um pouco mais fácil a gente mostrar a quantidade de droga que foi apreendida. Isso, agora fica mais fácil, estamos aqui com o soldado Luiz Carlos. Boa noite, soldado. Aconteceu mais daquilo que a gente já está acostumado a ver, né? Ato infracional menor envolvido com droga. Essa apreensão de cocaína aconteceu ontem, Luiz Carlos? Foi próximo ao parque ecológico, já tendo um parque de diversão agora, ali no local, e foi atrás do parque de diversão. Um lugar já com muita criança, muitas pessoas estão se divertindo, e infelizmente, o pessoal fazendo tráfico de drogas pelo local, está ganhando diversão de povo, né? Foram dois menores, né Luiz Carlos? Isso, dois menores, e quando chegou na abordagem, o pessoal ficou meio estranho e tal, e deu esconder a caixinha, né? Tinha uma certa quantidade de entropescente, e foi averiguada, foi averiguada a caixinha e foi encontrado aí 12 papelotes por cocaína. E são essas trouxinhas aqui pequenininhas? Isso, as trouxinhas. Isso aqui é vendido há quando? Você tem ideia, Luiz Carlos? O pessoal vende em torno de 10 a 20 reais, depende do local. Entendi. E tem algum agravante o fato de estar perto de um parque de diversões instalado na cidade? Com certeza, né? Porque o pessoal, eles pegam, eles vão para a família para curtir o local, entendeu? Levar muita criança, muita criança, até recém-nascido no caso, então vai lá curtir, vaciar com a família, final de semana, e infelizmente tem as pessoas aí que infringem a lei e estão fazendo tráfico, né? Eram dois garotos, né, que vocês abordaram? Dois. Você e o Martim estavam na Alcoense. Isso. E são conhecidos já dos meios policiais? Provavelmente, vamos puxar depois para ver se esse é conhecido, né? Mas para mim foi a primeira abordagem deles. Tá, então vamos fazer o seguinte, o trâmite normal agora, nenhum deles será encaminhado para o NAI, que é o Núcleo de Atendimento Integrado em São Carlos, para depois aprofundar São Carlos. Na realidade, eles serão autuados como ato infracional e depois, aí sim, encaminhados à promotoria. Esse é o trâmite normal. Isso. Aí vai ser depois feito o julgamento dele e com quase certeza que eles vão ser encaminhados para o NAI. Pois, Carlos, só mudando um pouquinho de assunto, então, rapidamente, há uma grande movimentação aqui na delegacia do Senha da Cidade, porque a Força Tática acabou de apreender uma suspeita de tráfico de drogas, que havia dez anos, pelo menos, de suspeita em cima dessa situação. Desde a época que você ainda estava lá como controlador, né, no 190, recebia uma série de denúncias sobre essa cidadã ali da Vila Santa Cruz, e a gente vai mostrar, então, daqui a pouquinho, vai demorar um pouco essa ocorrência, para o estrado de mulher, mas é esse mesmo o assunto, né? Isso, já é uma velha conhecida, já é muita denúncia dela por tráfico de drogas, e é uma pessoa, assim, que a princípio está muito difícil de pegar pelo jeito que ela faz o tráfico de drogas. Ela não tratava muito difícil, mas, felizmente, hoje não foi o dia dela, né? Hoje foi pego e vai ser apreendida, vai ser presa e vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Havia pedra de craque com ela? Isso, foi pego pedra de craque, que era o que ela traficava pelo local. Até as denúncias falavam que ela só vendia pedra mesmo no local. Sempre as denúncias da população de bem ali da Vila Santa Cruz, das redondezas, ali próximo à praça da Vila Santa Cruz, um pouco para cima, não é isso? Isso, é próximo do antigo posto Cometa, que agora é o posto Taurus. Então ela ficava traficando ali já, então tem muita denúncia dela, e, assim, as viaturas iam pelo local, o povo denunciava, que já estava cansado já de ver ela fazendo o tráfico, porém, ela usava uma estratégia, assim, a princípio, muito boa. E hoje, felizmente, e infelizmente para ela, não deu certo. Tá certo, muito obrigado, então, soldado Luiz Carlos. Enquanto a gente mostra aqui a cocaína apreendida com os garotos, eu falo para você que a qualquer momento a gente traz essas informações, então, dessa grande apreensão da força tática, não necessariamente em volume de droga, mas principalmente pela importância da suspeita de tráfico de drogas, já que havia uma série de denúncias anônimas acerca dessa organização que ela tinha montado e lista para o tráfico de drogas, pelo menos essa é a suspeição. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Ao vivo, a gente volta, então, a qualquer momento. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo.